olá galera que diversos 650 estou sem a placa de identificação da moto mas já estou aqui com CRLV E a ordem de placa Estamos indo ali na Loja de placas Credenciada ao DETRAN Indicada na ordem de placa Pra gente fazer O primeiríssimo Emplacamento Da Verses Estamos aqui na cidade de Camaragibe, Pernambuco Chegando em Aldeia Ainda estou me acostumando com essas Quantidades de marchas Vou encostar por aqui Que eu acho que a loja é logo aqui Não, mais pra frente Aqui Vou encostar a direita Aqui tem carro atrás de mim Vagarei Emplaca aqui Setor de emplacamento Pernambuco placas Vamos lá Tudo bem Deixa eu desligar a moto aqui Viu Pronto Tudo bem Tranquilo Não tem nada O nome do dinheiro é aquele ali O dinheiro que eu tenho Vou dar pra ele Que é pra emplacar a moto Deixa eu ver aqui Viu Oi Não, botar uma placa Rapaz Quer dizer que você quer um real pra tomar uma Rapaz Tanta coisa É pitu, dré, vódica Que danado é É remédio Qual remédio Gardenau Mas tu quer tomar cana Ele ia me botar uma placa nova Pronto galera A moto agora tá emplacada O pessoal ali teve o cuidado de passar o arame aqui no lugar correto E esse segurança aí Não vai beber pitu não, viu Tome o remédio Eu tô achando que ele já tá bicado Show de bola, meu velho Estamos aqui na Pernambuco Placas Segura Oi Opa Muita reserva, meu velho Cidadão tomou uma Não pode tomar Que ele toma remédio Tchau Aquele cidadão ali Ele é vizinho aqui Da loja Aí ele é deficiente Ele Tem muitos problemas mentais Aí ele toma remédio controlado Aí Tomou uma cachaça ali Não pode Aí fica assim Pronto galera Agora eu posso Posso andar com a moto A vontade Porque já estou com Acho que tá com a placa E já está com o seguro Seguro Eu fiz o Teu nomezinho Que eu toda vez me esqueço Que é pegar Eu peguei o seguro da XRE Transferir pra Pra essa moto E paguei a diferença Mas essa diferença Não é pra Um ano completo É só para os dois meses De novembro e dezembro Que falta pro ano terminar Aí ficou Quatrocentos e trinta Eu acho Quatrocentos e trinta reais De diferença Imagina quanto vai ser o seguro completo Só Deus na causa É O freio dessa moto É muito forte Muito bom E como eu não estou acostumado Com o freio dessa moto Aí eu tenho Uma pisada mais forte No freio traseiro Aí a moto Eu já senti Várias vezes O ABS atuando Aí a gente vai se acostumando Aí eu vou Aos poucos Vou aliviando O pé no freio Vou me adaptando Até dominar A moto Sem precisar Fazer com que o ABS atue Porque se toda vez Que eu frear O ABS atuar Aí vai ter um gasto De pneu E um gasto De pastilha De freio A gente vai se acostumando Com a moto Uma moto muito boa Quero mandar aquele salve Para o Luiz Tamioso Luiz Tamioso Ele disse Em um vídeo Que ele não passa muito tempo Com a moto Um tempo relativo Ele quer curtir a vida E o Pedro Canal Laranja Mecânica Ele está doidinho Para pegar uma moto nova Uma moto esportiva Também Vamos ver aí Qual vai ser Se vai ser a A NC 750X Se vai ser a Versys 300 Se vai ser a Hornet E aí Qual será Passa lá no canal dele Que tem vídeo lá Viu Vai lá no Instagram No Instagram Tem mais novidades ainda Está bem mais atualizado Lá o Instagram Laranja Mecânica Eu não filmei ainda No trânsito Mas quando eu estava Vindo para cá Eu passei no corredor E não vi diferença Da XRF Ela passa tranquilo No corredor Agora estou falando Isso sem os Bauletos laterais Vou ter que passar Aqui no Shopping Camará Eu tenho a preferência Mas 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 Não é Seja bem Tudo Aperte o botão Ou tocine o cartão Valide o seu tipo De roscaixas No estacionamento Valeu É nóis E aí Aperte o botão Obrigado.